A dica do vídeo de hoje é pasta de amendoim. Sabe a diferença entre pasta de amendoim e manteiga de amendoim? A pasta pode conter óleo, açúcar ou adoçante. Já a manteiga de amendoim só pode ter o único ingrediente amendoim. Lembrando que a lista dos ingredientes e a informação nutricional estão na descrição do vídeo. Coloque na assadeira o amendoim cru, espalhe e leve ao forno pré-aquecido para assar a 200 graus por 10 minutos. Transfira metade desse amendoim ainda quente para o processador e adicione o óleo de coco e bata por 1 minuto. Abra o processador e coloque o restante do amendoim e bata por mais 5 minutos. Depois de 5 minutos, já está uma farofa úmida, acrescente o açúcar e deixe bater por mais 15 minutos. Aos 10 minutos, já está uma farofa oleosa. E aos 15 minutos, está pronta a receita da pasta de amendoim. Se você gostou da receita, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até a próxima. E aí E aí E aí